O ano que passou foi de melhoria para o desemprego em Portugal. De acordo com o Instituto de Estatística, em 2014, a taxa baixou para 13,9% menos 2,3 pontos que em 2013. A altura, a que atingiu um pico nos 16,2%. Penso que foi fruto da capacidade, da resiliência dos nossos empregadores, dos nossos trabalhadores, mas também foi fruto de um acordo social que conseguiu devolver a confiança aos empregadores, fazendo uma reforma laboral. O desemprego jovem também baixou, mas a taxa continua alta e próxima dos 35%. Entre licenciados e desempregados de longa duração, a tendência foi também descendente. Açores e Madeira são as regiões onde há mais desemprego. Lisboa e Norte registraram as maiores descidas na taxa de desemprego. Mas se os números totais de 2014 mostram uma melhoria, o mesmo não se passa com os dados dos últimos meses do ano. No quarto trimestre e face ao terceiro, a taxa de desemprego aumentou de 13,1% para 13,5%. Uma subida que o governo desvaloriza e atribui à sazonalidade. Pela primeira vez nesta década em Portugal, nós temos uma descida do desemprego. O desemprego no final do ano é de 13,5%, bastante abaixo daquele que era no início do ano. PS e PCP dizem que estes dados desmontam o que dizem ser o discurso eufórico do governo e consideram preocupante a inversão da tendência de descida na taxa de desemprego.